A qualidade de vida e as condições dos serviços de saúde prestados aos idosos são temas de uma pesquisa internacional que vai ser feita aqui no Brasil. O anúncio foi feito hoje num seminário promovido pelo Ministério da Saúde que discutiu programas destinados à saúde dos idosos. Hoje, 11% da população brasileira é idosa. São cerca de 21 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E o Brasil vai ser o primeiro país da América do Sul a participar de um estudo internacional sobre as condições de saúde dessa população. O investimento do Ministério da Saúde na primeira etapa do estudo será de 6 milhões e meio de reais. Em todo o país vão ser 15 mil entrevistados. O estudo vai começar alguns anos antes do que se chama hoje de idoso. Nosso estudo vai pegar de 50 anos e mais, porque na verdade a gente quer ver exatamente a virada dos 50 anos para o que hoje se chama de pessoa idosa. Então é extremamente importante que a gente tenha essas informações. Dados de 2008 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, mostram que mais da metade dos idosos tem hipertensão. 24% tem artrite e 17% tem doenças do coração. Diabetes e depressão também são comuns nessa faixa etária. Mais importante do que a gente está identificando as doenças que são do processo natural realmente é a importância de a gente estar enfatizando o espaço que precisa ser assegurado dessas pessoas na sua participação, na garantia dos seus direitos enquanto cidadão, do seu espaço, nas decisões políticas, sociais da sociedade, a inserção delas na sociedade é fundamental. Hoje quem tem 60 anos ou mais é beneficiado por programas como Academia da Saúde, Farmácia Popular e de Atenção Domiciliar. É o caso do seu Geraldo, de 80 anos. Ele tem Alzheimer e desde 2004 é atendido por um dos programas. Para a esposa dele, dona Nísia, os cuidados da equipe do Melhor em Casa são fundamentais para garantir mais qualidade de vida para ela e para o marido. Se tiver uma febre, a gente liga, eles vêm. Se não tiver um médico na hora lá que a gente liga, a enfermeira vem. Aí no outro dia o médico vem. Se tiver uma febre, uma coisa, então ele escolhe o material para exame com ele aqui. Não precisa de eu estar com ele para baixo e para cima. Então isso ajuda muito. E mesmo a orientação, né? Se você tem uma pessoa, um profissional orientando sempre, é muito bom. Segundo o Ministério da Saúde, em 2025, o Brasil vai alcançar o sexto lugar entre os países com maior população idosa.